Eita pessoal, estamos por aqui Isto aqui tudo é seguidor do meu canal Brádio Pernambuco Pernambuco viu, estamos juntos Isto é seguidor do meu canal Bolo fofo está aqui, olha Roderick Valeu Roderick Valeu Roderick Seu João aqui Brindito João Pernambuco Oi Dival, nós estamos aqui tudo juntos Isto é seguidor do meu canal Olha Cidadão aqui também, olha Estamos brincando de ricos aqui hoje Felipe, só rola Boêmia É Boêmiazinha aí de levo, olha Império, Império Império Bebe Serrano Vai Duarte Bora menino Gente, vamos lá O canal Menino Civil do Digo 18 Baixo aqui Ele está recebendo essa galera hoje Filho do Ciridó, nada do vídeo no Cariri Filho do Ciridó Manda um alô para Valdeir Moraes aí Valdeir Moraes eu quero falar para você meu irmão Cadê você que está aqui conosco hoje aqui Para a gente tomar essa Essa Você vai dizer o que para Valdeir Moraes? Mandar um abraço para Valdeir e toda a família dele E onde é ele? Campina Grande Olha aqui ó Campina Segura Campina Segura Olha aí Valdeir Valdeir Moraes Campina Segura Campina Segura Paraíba Oi Alô 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 Fica tosse com Deus e fui-me embora.